As meninas já estão apaixonadas na beleza, porque ele é lindo. Porém, mais ainda agora com essa voz, soltando essa canção, meu amigo. Doente de amor, procure o emédio na vida noturna. Ô, coração que sangue! Seu boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Essa é boa, viu? Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Bom é bom! E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinhos de novo. Tive que sair, sair de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro de estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? Eu, eu, eu! A flor da noite na boate azul. O seu DVD gravado em dezembro, teve participação? Como é que foi isso aí? Você segurou ali. Então, esse nosso primeiro projeto agora, a gente optou por não ter nenhuma participação. Porque como ninguém me conhece ainda no mercado, foi meu nascimento no mercado sertanejo, né? Você tem um bom portfólio agora para se apresentar para os artistas também para ter participação. Agora, final do ano, a gente já está vindo com um projeto novo. E esse projeto só vai ser com participações. Que bonito! E tem nome já para poder lançar? Não, é segredo, é segredo, é segredo, é segredo. Mas eu já sei que tem alguma amarração com o Zé Neto Cristiano aí, não. É, tem um negocinho ali. Mais ou menos ali, sou fã. Ele parece o Zé Neto, ele, ó. Tem muita gente que fala. Parece. Não, mas é muito bonito, não vem não. Parece mais distante, porque ele é mais bonito. O menino é bonito também, mas é mais bonito. O Zé Neto é lindo também. Eu estou, você quer que o Gustavo Lima participe lá? Caramba, meu sonho. Não queima seu DVD, não, meu bem. Você está começando um trabalho tão bom. Você vai ver o Gustavo Lima que ele vai te apresentar. Deus o livre. Não é nem aquele fake. Cadê o Neymar, gente? O Neymar é famoso, que mal começou a namorar e já planeja... Esse é o Neymar.